As inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco, seguem abertas até o dia 28 de setembro. São ao todo 30 vagas para mestrado e doutorado em duas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa se chama Regionalidade e Desenvolvimento, onde a gente procura profissionais que estejam preocupados com planejamento urbano, com áreas que envolvam políticas públicas do ponto de vista do planejamento. Todos os profissionais que percebem que as políticas públicas e que o planejamento impactam suas vidas do ponto de vista profissional, elas estão cobertas pelo programa. Então, por exemplo, um engenheiro civil, um arquiteto que esteja preocupado com planejamento urbano, ou então um agrônomo que esteja preocupado com desenvolvimento rural, ou uma psicóloga, ou um advogado, educadores, não existe restrição de graduação. A linha de pesquisa Educação e Desenvolvimento é voltada para políticas públicas da educação. Então, temos temáticas que são investigadas pelos docentes vinculados a essa linha de pesquisa que dizem respeito à educação superior, dizem respeito à cultura de maneira geral, dizem respeito à formação de professores, a questão digital hoje em dia é bastante forte, em voga, educação ambiental. Então, recebemos principalmente professores das redes do Estado, do município, federal, para fazerem seus projetos de pesquisa nessa linha de pesquisa especificamente. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTF-PR Campos de Pato Branco obteve conceito 5. No último ciclo de avaliação quadrienal, ele inclusive melhorou de conceito, hoje é um programa 5, que são os programas de mais alta avaliação no país. A partir dos 5, há os programas 6 e 7, que têm características específicas. E em função disso, inclusive, a gente tem uma quantidade maior de bolsas. Os interessados podem acessar o edital completo no portal.utfpr.edu.br. A inscrição é gratuita. No edital, há os links específicos para inscrição, para mestrado ou para doutorado, documentos que orientam como compor a inscrição. Então, basicamente, precisa entregar uma proposta de pesquisa, um memorial descritivo do candidato e o seu currículo, no padrão lá do CNPq. Então, o fundamental é isso, para os candidatos de maneira geral. E para os candidatos que concorrem às vagas ditas adicionais, que além daquelas 30 vagas que o professor Miguel colocou, existem umas vagas adicionais que são voltadas especificamente para as pessoas com deficiência e para o público indígena.